Opa! Tá gravando, hein? Que mundo aí! Tá gravando agora? Tá gravando! Então tá bom! Vamo logo o que interessa Por que a gente vai rimando aqui Logo aqui na festa Na festa da nossa amigo Tati E a gente vai chegando aqui Eu vou dizendo a minha parte Minha amiga Pati É, Japão! Aí, tá gravando! Tá gravando! Volta de novo! Volta de novo! Volta de novo! Vai, vai, vai! Volta de novo! Apague! Não, fala pros caras apagarem primeiro Apaga aí, vai! Um! Dois! Três! E? Então tá bom! Então tá bom! Vamo logo o que interessa Por que eu vou rimando aqui É na festa O que eu rimando Vê se não leva mal Por que agora eu vou rimar É pro casal O nenê falou pra mim que te ama O nenê falou que hoje vai quebrar a cama O nenê falou pra mim O nenê falou pra mim Vamos, vamos, vamos Basta, vai! Basta, ta bebo! Ta bebo, ta bebo! Se eu quiser rima Eu peço o que eu quiser pensar Se eu quiser rima Agora não vai sair rima Agora vai sair rima Sai, 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 sai Não tá bebo não, não tá bebo não.